Música Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Música Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. Meu nome é Ângela Sabadinho, sou de Cascavel, Paraná. Eu vim aqui contar uma graça que eu recebi. Eu perdi três crianças antes da engravidar da Júlia. Aí eu consegui engravidar da Júlia, aí tive três ameaças de aborto. O médico disse pra mim, que a minha filha ia nascer com problema cardíaco, e podia nascer sem enxergar. Aí eu e minha mãe fizemos uma promessa, na novela Nossa Senhora das Graças, que eu vim até aqui contar, que graças a Nossa Senhora das Graças, eu consegui a minha filha linda, perfeita e saudável. Hoje ela está aqui, eu e ela aqui, para testemunhar a graça. Graça recebida, graça testemunhada. Evangelizar é preciso! Filhos e filhas, a obra Evangelizar é Preciso, quer atingir todos os lugares, como mandou o Nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. Sem precisar largar o controle da TV, o Juscelino está ajudando 10 mil crianças por mês. Sem abrir mão de sua comida favorita, o Matheus atende 172 mil idosos em todo o Brasil. Nem parece, mas a Alice agora mesmo está auxiliando 30 entidades que atendem milhares de carentes por mês. Sem descuidar do orçamento, a Jacimara apoia 15 mil famílias em risco social, com roupas, alimentação, acolhida, assistência psicológica e jurídica. E, sem precisar sair de casa, ainda colaboram com a Maternidade Mater Day, que dá atendimento especializado a gestantes de alto risco. Obrigado, grande família dos associados da Evangelizar. São vocês que, às vezes sem perceber, sustentam obras de caridade que melhoram a vida de milhares de necessidades. Associe-se, faça a diferença. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, divulgue a devoção das santas chagas, torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas, e todos os dias nós estamos aqui, sem parar, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã, para o quinto dia da novena. O que é 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 o que é? Legenda Adriana Zanotto